Vem cá, você acha que quando uma empresa aumenta o faturamento, ela vai lá e aumenta o salário do gerente de produção? Você acha que quando uma empresa aumenta o faturamento, ela vai lá e dá um aumento imediatamente para o gerente financeiro? Você acha que algum salário dentro de uma empresa, tirando comissão, de fato é pautado no faturamento da empresa? É claro que não. Então, por que alguns empresários insistem em aumentar o salário deles de acordo com que as vendas, o faturamento da empresa aumenta? As pessoas fingem que separam o bolso delas do bolso da empresa. Então, se você é empresário, você tem responsabilidade com isso com a sua empresa. Se você é gestor financeiro, você tem responsabilidade de falar isso para o dono da empresa. Porque na realidade, eu já vi várias empresas onde a empresa aumenta o faturamento, o empresário imediatamente aumenta a retirada dele. Não tem relação nenhuma entre aumento de faturamento e retirada e salário. Então, a gente precisa entender claramente e de uma vez por todas. Bolso da empresa não é bolso do empresário, não é bolso do sócio. Essas coisas não se misturam. Empresário que atua na operação recebe pró-labore. O restante, se a empresa aumentou o faturamento, gerou lucro, depois do reinvestimento, da necessidade de caixa, você faz distribuição de lucro. É um pouco disso que eu quero trazer para vocês hoje, porque eu vi isso acontecer recentemente em um dos nossos clientes, que eu bati na tecla, eu falei, eu briguei, cheguei a falar para o empresário a seguinte frase. Quanto você pagaria para colocar um gerente comercial na sua posição aqui a partir de amanhã? Ele falou, Carlos, na minha posição como gerente comercial, eu pagaria uns 10 mil reais. Falei, então ótimo, vou fazer o seguinte, vão te demitir, contratar uma pessoa por 10 mil, e os outros 40 que você está tirando, você retira se a empresa der lucro. Claro, sei que é uma situação desconfortável, mas tem que ser na pancada, tem que ser dito aquilo que é necessário, porque senão as pessoas não escutam. Eu trago isso há muitos anos, eu falo isso, eu já vi isso acontecer e eu sei que acontece. Eu quero trazer um pouco disso para vocês. Como tratar, como planejar, como definir de fato uma gestão financeira eficiente que vai dar base para o sócio entender que ele pode retirar um salário e não um percentual do faturamento todos os meses a reviria de acordo com a necessidade pessoal dele. Pessoal, recentemente eu li uma pesquisa que me assustou. Ela foi feita com mais de 800 empresários no Brasil todo, esses empresários de pequeno, médio e grande porte. 33% das pessoas que foram entrevistadas falaram que tinham sim um salário bem definido, uma estrutura financeira bem definida e que não misturava o dinheiro da empresa com o dinheiro da empresa. 33% falou que às vezes, acho que 30, 32%, uma coisa assim, não, na realidade mais, acho que 35%. 35% das pessoas falaram em situações de emergência recorriam ao caixa da empresa. E 27%, ou seja, praticamente um terço, misturava sim o dinheiro da empresa com o dinheiro do sócio de acordo com a necessidade. Isso é uma realidade, não é uma coisa de pequeno e médio de empresa não. Eu já vi muito acontecer. Já vi empresa que fatura acima da casa dos 50 milhões, que quando a empresa começou a faturar, o sócio aumentou o salário dele, aumentou o salário do filho, resolveu fazer distribuição, resolveu fazer investimento em questões pessoais e é uma realidade. Só que a gente precisa entender como que a gestão financeira pode ajudar a solucionar esse tipo de problema para que não aconteça mais. E é básico. Uma boa gestão financeira vai mostrar para o sócio quando ele pode fazer uma retirada, quando ele pode direcionar parte do capital para outros investimentos e como que ele deve gerir isso para não misturar necessidades pessoais na capacidade e na demanda de distribuição de lucros da empresa. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o dinheiro gerado pela empresa, ele pertence à empresa. A empresa tem uma personalidade jurídica própria, uma entidade, existe uma razão social para ela existir e existem pessoas que acreditam naquela empresa. Por várias pessoas acreditarem naquele negócio é que de fato ele existe. Então ali existe uma personalidade. Esse dinheiro é da empresa, ele é destinado a reinvestimento, ele é destinado a sustentabilidade, crescimento e mantenimento da empresa. Em contrapartida, quem corre esse risco são os sócios, porque se aquele dinheiro não for suficiente, são eles que são responsáveis por aquela dívida. Então em contrapartida eles têm uma distribuição. Porém, na maioria das empresas brasileiras hoje, pelo que eu conheço, pelo que eu acompanho, a gestão financeira é controlada pelos sócios. O sócio gerencia e tem acesso a todo o controle financeiro. Porém, ele não pode utilizar esse dinheiro como necessidade dele. Ele não pode simplesmente, ah, esse mês eu preciso fazer uma viagem pessoal, eu vou aumentar um pouquinho minha retirada. Ah, eu preciso trocar o carro, eu vou aumentar um pouquinho minha retirada. Ou seja, as distribuições de lucro da empresa são direcionadas a partir não da necessidade da empresa da sobra de caixa dela, mas sim da necessidade da pessoa física do sócio. E uma boa gestão financeira soluciona isso de forma muito clara, desde que o sócio tenha maturidade. Então se você é gestor financeiro, se você é sócio, se você é analista financeiro, se você está dentro de uma operação que isso acontece, ou se você é o causador disso, presta atenção nisso aqui que pode te ajudar bastante. Vamos lá, vamos entender aqui o que eu estou falando de gestão financeira, que pode resolver essas dores do empresário. Primeira coisa, é a nossa famosa DRE. Ela é praticamente essencial em qualquer negócio. Tem algumas situações que ela é muito difícil de ser implantada no modelo tradicional, mensal e coisa do tipo. Por isso que eu falo que não existe fórmula mágica. Numa fazenda, uma DRE é muito mais difícil de implementar, por quê? A safra dura três meses, o cenário é completamente diferente. O conceito ainda pode ser utilizado, mas não da mesma maneira que uma empresa, por exemplo, de serviço, uma empresa de venda normal. Então aqui, o que eu tenho? Uma DRE vai ser quase essencial, uma DRE vai ser essencial em praticamente todos os negócios. Então considera isso. O que a DRE vai falar? A empresa teve uma venda, por exemplo, uma receita bruta, R$100 mil. Pegando números baixos aqui para ficar mais fácil. Tem uma tributação em cima disso, menos R$10 mil. Me gera um resultado, uma receita líquida de R$90 mil. Dessa receita líquida, vamos colocar que eu estou tirando aqui mais CMV, custos operacionais, menos, vamos colocar aqui 30% de carga tributária, de custo. Vamos colocar aqui mais 20% de custo operacional. Resultado bruto, R$90 mil menos R$50 mil, R$40 mil. Desses R$40 mil, eu tenho que tirar toda a minha despesa administrativa. Despesa administrativa, deixa eu ajustar isso aqui. Minha despesa administrativa, melhorar esse texto aqui. Minha despesa, ADM, vamos colocar que é mais R$20 mil aqui. E eu tenho mais, não, até colocar isso aqui de vermelho para ficar claro. R$20 mil aqui de despesa. Vamos colocar que eu tenho mais R$10 mil de despesas financeiras. Ou seja, meu resultado mesmo da minha operação é R$10 mil. E dentro disso aqui já está o distribuição do sócio, porque ele trabalha na operação, algo do tipo. Então, isso aqui é o meu resultado líquido. Quando eu faço uma boa gestão financeira, eu começo a entender questões muito simples. Como? Vamos pegar aqui. Se eu tenho somente 10%, aqui é uma razão direta, de 10% de resultado, eu preciso entender, para manter essa operação rodando, eu preciso reinvestir, por exemplo, em ativo, ativos que geram venda. Eu já expliquei isso aqui em outro vídeo. Então, eu preciso investir em ativo, vai sair desses R$10 mil. Eu preciso liquidar um empréstimo, por exemplo, que eu fiz para manter o caixa em uma determinada operação, em um determinado período, ou um empréstimo que eu fiz para uma evolução na empresa, um reinvestimento no negócio. Eu posso ter amortizações aqui. Pode ser que eu tenha também algum endividamento, alguns períodos de prejuízo, um caixa negativo, que eu preciso recompor e reforçar o meu caixa. Quando eu consigo ter uma visão dessa, da minha necessidade, por exemplo, olha, minha necessidade de capital de giro aqui é pelo menos o valor das minhas despesas fixas, mas os meus custos operacionais também são razoavelmente fixos. Então, por exemplo, eu tenho aqui R$50 mil na soma desses três. Vezes três meses, eu preciso ter um caixa de pelo menos R$150 mil, eu preciso pelo menos ter um caixa de R$150 mil, para falar que eu sou forte o suficiente para me manter durante uma crise. Então, você vai fazer uma demanda de caixa, que vai ter que ser suprido por esse valor. Você tem o controle de um endividamento que está gerando essa despesa financeira, por exemplo, que tem amortizações. Essas amortizações não estão aqui na DRE, porque é um dinheiro que entra e sai. Então, você também vai controlar aqui por uma... Aqui você vai fazer uma NGC, necessidade, NCG, uma necessidade de capital de giro. Aqui você vai fazer um controle de endividamento. E aqui, a partir do seu conhecimento da operação, entendendo aqui o que você tem de depreciação, de controle de ativo imobilizado, você vai ter um controle de imobilizado, você vai saber o que você precisa reinvestir no seu negócio. Isso é o essencial para a operação. Porém, os empresários, por exemplo, vamos colocar que esse mesmo cenário aqui melhore, e aqui eu passo a faturar R$150 mil. A minha carga tributária passe a ter um resultado, vamos colocar aqui que aumentou, vamos colocar aqui minha carga tributária que aumentou para R$15 mil, já que ela estava na casa de 10%, menos R$15 mil. Na realidade, me sobram aqui R$135 mil. Se meu CMV tiver mudado diretamente, e ele estiver na casa de 30% ainda, meu CMV passaria a ser menos R$45 mil. Menos R$45 mil, menos R$65 mil. Desse local aqui, como aqui seria fixo, vamos colocar que os custos operacionais ainda são fixos, eu tiro, sobram R$70 mil aqui de margem. R$70 mil de resultado bruto. Desse R$70 mil eu vou tirar os R$20 mil aqui do meu custo fixo, e os R$10 mil também da minha despesa financeira. Vamos colocar que está me sobrando R$40 mil. O sócio às vezes olha para um crescimento aqui, aqui eu coloquei um crescimento bem tímido, bem reduzido mesmo. O sócio olha e fala, pô, aumentei 50% da minha lucratividade, do meu faturamento, eu posso aumentar meu salário imediatamente. Nesse cenário aqui, eu não aumentei as outras despesas, então ainda deu um lucro muito maior. Por esse lucro, ele tem que cobrir tudo isso aqui, que são questões do passado. Se o empresário não olha para isso, o que ele faz? Ele chega lá na vida pessoal dele, e ele verifica que ele quer fazer uma viagem a mais, ele quer ter uma casa de campo, ele decide que ele quer trocar de carro, ele decide, por exemplo, que quer melhorar a faculdade dos filhos, algo do tipo, trocar a faculdade dos filhos, trocar o carro da esposa. N fatores ligados à necessidade pessoal do sócio, isso aqui não tem nada a ver com a empresa, é a necessidade pessoal desse cara aqui. Determinam que, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui o custo da vida dele, o salário dele estava aqui no meio, por exemplo, das despesas administrativas. Nesse valor aqui, ele tinha um salário de 10 mil. Ele conseguiu sobreviver tudo isso aqui, e ele vendo que a empresa está dando mais lucro, dentro dessa situação, a gente vai lá e descobre, o salário desse cara aqui era 10 mil. Estava aqui dentro desse despesas administrativa, porque ele administra o negócio. Ah, beleza, estava em 10 mil. De acordo com essas necessidades que ele coloca aqui na vida dele, pessoal, ele decide mudar esse valor aqui para 30. Por quê? Ele vê que tem lucro, ele vê que está faturando, então ele entende que ele pode aumentar o salário dele, que ele está destinando a isso. E às vezes ele até se engana, ele fala, não, na realidade eu estou fazendo um investimento pessoal aqui, e eu estou comprando um loteamento, fazendo novos investimentos na pessoa física. Está fazendo investimentos aqui na pessoa física. Ah, eu estou compondo meu patrimônio, eu preciso ter... Tudo bem, mas a galinha dos ovos de ouro está aqui. É a empresa que tem que continuar dando resultado para que você possa reinvestir. Então, o que a gente tem que ficar com muito cuidado, é o que eu mais vejo, é o empresário pegando as necessidades da pessoa física dele para determinar o quanto a empresa vai distribuir lucro. Isso não pode acontecer. Na realidade, isso é o erro básico da gestão financeira das empresas, da gestão estratégica. Por quê? Porque eu já expliquei. Você tem que ter uma necessidade de controle, uma necessidade de investimento imobilizado, através de um controle de imobilizado, um controle de ativo, uma necessidade de amortização com controle de endividamento, uma necessidade de capital de giro, de acordo com o cenário da sua empresa, você quer crescer, quer contratar mais gente. Então, todos esses fatores são essenciais para você entender qual é, de fato, a necessidade da empresa e o que sobra que vai para os sócios. Então, o que eu queria trazer nesse vídeo aqui é que para manter a sua empresa saudável, é essencial ter essa maturidade de separação do dinheiro do sócio, do dinheiro da empresa. Não é porque o sócio gerencia, toma a decisão e ele tem acesso àquele valor, que ele pode ficar aumentando o salário dele de acordo com o que ele fatura, de acordo com as necessidades pessoais. Tem que ter uma lógica disso, tem que ter uma visão clara. E não pense que esse é privilégio de pequenas e médias empresas. Já vi isso acontecer em grandes empresas, média, pequena, meia, em todos os cenários. Se liga nesse fato, entenda primeiro a necessidade do seu negócio, coloque uma gestão financeira eficiente nele, para que você, com números claros na sua frente, uma capacidade de tomar decisão, possa depois decidir se você vai ter um aumento, se vai ter uma distribuição de lucro, se vai jogar isso no futuro para distribuir lá no final do ano, reinvestindo no caixa da empresa. Então, são N cenários que culminam nessa realidade hoje, que as empresas acabam misturando a parte do salário dos sócios, do dinheiro dos sócios, do bolso dos sócios, com o bolso da empresa, com o faturamento e com a realidade do negócio. Separe essas coisas, tenha uma boa gestão financeira, tenha uma boa DRE, tenha um bom controle de mobilizado, necessidade de capital de giros, profissionalize sua gestão financeira, porque isso vai mitigar, e muito, a possibilidade de você levar o seu negócio à falência, ou você que está numa operação, ver esse negócio falir por falta de maturidade financeira. Se você viu isso aqui, acha que se encaixa na sua operação, na operação de alguém que você conhece, não se aveste. Se você achar que a gente pode fazer isso junto com você, te ajudar nessa visão e melhorar esse cenário, a gente está à disposição, você pode entrar em contato, a Projetado atende nesse tipo de cenário. Se você estiver em outra região, achar que é mais interessante procurar alguém da região ou contratar, mas simplesmente faça, não fique parado, não espere, não procrastine esse tipo de situação, porque eu já vi muitas empresas que eram fenômenos darem errado por esse tipo de falta de maturidade profissional e de gestão financeira. Então, se você gostou disso aqui, de como aplicar esses conceitos em várias áreas da empresa, não se esquece de se inscrever no canal, marcar o sininho, curtir o vídeo, compartilhar com seu amigo que possa se interessar ou precisar desse tipo de informação. Muito obrigado e até o próximo.